Chagas, manhã de terça-feira, nós estamos iniciando trazendo para você que nos acompanha no Balanço Geral um caso que acabou acontecendo aqui na rua Marechal Cândido Rondon, no bairro Porto Alegre, onde dois tratores acabaram se envolvendo em uma colisão. Bom, segundo as informações iniciais das equipes que atenderam a ocorrência, o caso teria acontecido após um deles perder o controle e acabar caindo neste buraco, como vocês estão vendo nas imagens. Ao tentar socorrer, ao tentar retirar este primeiro veículo de dentro dessa valeta, o segundo veículo, o segundo trator, este de cor azul, acabou também caindo dentro do mesmo local. A ocorrência entrou via 193, se tratava de uma colisão de trator e que tinha a vítima presa em ferragem. A guarnição se deslocou com a viatura ABT e o R410, ao chegar no local foi observado que o rapaz fazia a limpeza do local quando o trator caiu numa valeta. E ele pegou o outro trator para poder fazer uma limpeza, para poder tirar, puxar o trator. Aí nessa limpeza acabou escorregando e colidindo os dois tratores. Ele não se machucou, mas ali como ficou bastante difícil de sair do trator, aí ele solicitou o apoio do corpo de bombeiro. Um dos condutores envolvidos no acidente, um senhor de 66 anos, precisou de ajuda dos plantonistas do Corpo de Bombeiros Militar de Sorriso. Felizmente, ele sofreu apenas pequenas escoriações pelo corpo e preferiu não ser encaminhado para o atendimento médico na unidade de pronto atendimento. Chegar no local, a gente fez ali os procedimentos de segurança e conseguiu retirar ele. Não quis ir para o hospital, informou estar bem, que só foi um susto e que não conseguia sair porque já era um senhor de idade, 66 anos. Aí ficou pelo local mesmo. Segundo o seu Moacir, que estava prestando o serviço de limpeza no local, a altura da vegetação pode ter contribuído para o incidente. Foi um pouco de susto aí. Eu fui tirar o outro trator, os dois, tá roçando, caiu num buraco e estourou a correia. Aí eu fui passar do lado para limpar o chão, mas não vi que o buraco continuava. Aí quando eu vi, bateu. Caiu num buraco e bateu contra o outro. Estão os dois encaiados aí. Esse é um ponto que já era conhecido? Vocês já prestam serviço por aqui ou é novo? Tem serviço uma vez aqui, já rocei aqui. Parte desse ponto aqui da prefeitura, eu roço para eles. Mas sem problema nenhum. Vamos resolver o problema. Tchau, tchau.